Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Esse vídeo é super rápido, é só para dizer-lhes que aquele evento que houve da consagração da pedra do altar do terceiro templo foi para valer, não foi ensinação nenhuma, teve o aval do Instituto do Templo e do próprio Sinédrio. E o Breaking Israel News publicou essa matéria, eu estou mostrando as fotos para vocês do evento e que estão exatamente no Breaking Israel News. Foi um evento real de consagração para o terceiro templo, o próprio Instituto do Templo deu o aval. Você vai ver algumas fotos que eu tirei lá do Breaking Israel News, como essa aí do Rabino Baruch Kahane, ele que ensina os sacerdotes e trabalhou como sumo sacerdote nessa reencinação. Houve também a bênção ministerial dos sacerdotes durante o evento, isso aí já foi bem no final, e quando também soaram as trombetas de prata. Eles acenderam um incenso lá no altar, apresentaram tanto a menorar como a pia de madeira, e por ser de madeira ela também serve, apesar de não ser ideal, mas pode ser usada no templo, ele pode ser carregado por uma pessoa, e a pia também é permitido, embora seja significativamente diferente daquela que havia lá no mar de Salomão, quando foi usada no templo para lavar os pés e as mãos dos sacerdotes. Mas eles fizeram de madeira, exatamente para ser mais fácil de transportar. Você está vendo aí essa foto aí do sacerdote lavando as mãos e os pés para realizar o serviço do templo, exatamente na pia de madeira. E no final houve o toque da trombeta de prata. Algumas autoridades estiveram presentes, como o embaixador da Guatemala, Mário Adolofo Bucaro Flores, e também o embaixador de Honduras estiveram presentes. Além de Mosch Feiglen, que ele é chefe do partido Zerut e ex-membro do Nesset. Então, todas essas personalidades estiveram presentes na dedicação do altar do terceiro templo. Foi um evento real e nada de encenação. Nós estamos vendo fatos maravilhosos acontecerem, porque tudo em relação ao serviço do templo já está pronto. Já temos uma novilha vermelha, a décima novilha vermelha, as vestimentas dos sacerdotes, o menorá de ouro, a coroa do sacerdote. Tudo já está pronto para o serviço do templo. E o que faltava era exatamente a consagração do altar. E foi consagrado dia 10 de dezembro de 2018. Faço aquela pergunta, como está a sua vida? O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não sabemos data, não sabemos hora, mas o que vai acontecer e vai surpreender a muitos, vai. Não brinque com Deus, não brinque com sua santidade, não troque a sua santidade, o seu passaporte para a eternidade, por momentos de prazer, por pecados. Deus, esteja com uma vida santa, buscando ao Senhor, orando, mesmo com toda a luta que você está passando. Mas não pendure suas árapas no salgueiro, continue em frente, não olhe para trás, porque está muito próximo da nossa redenção. Não vemos a hora, o casamento está prestes a acontecer. O noivo já está vindo buscar a sua noiva. Resta saber se você é uma noiva que está esperando o noivo ou é uma noiva que está achando que o noivo não vem. Busque ao Senhor, não perca as esperanças, porque brevemente nós estaremos participando de uma grande festa, um grande banquete, as bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.